No secão da passarada já fizeram uma festinha Festejando o casamento de um casal de codorninha Foi chegando os convidados lá do campo da varginha O padrinho e a madrinha, o rolinho e a rolinha Veja a flor trazendo rosa, enfeitou a cabelinha João de barro de pedreiro, consertou toda a escadinha Seriema muito harta, colocou as banderinhas Pra levar o véu da noiva, veio um bando de andorinha Terminando o casamento, teve um baile de primeira Na sampona de oito baixo, o sabia laranjeira Pra cantar umas moitinhas, veio o sabia coleira Papagaio na piada, divirtiu a noite inteira Carregando uma viola, foi chegando a corruíra Um bando de tangará, pra sapate e alcatira Elegante e bem vestida, foi chegando a patueira Saracura quebrou três fortes, em vez de saia de vira Fica pau muito assanhado, revicou o tamborim Foi chegando um tico-tico, mais um bando de chupim Lá do bairro do barjão, cinquenta papacapim Pensejando a cordoninha, deram um tiro de festim O baile tava animado, levantava até poeira Nambuzi tirou uma dama, bombinha na moradeira Vem se vir, já deu um grito, essa dama é roleira Gavião enciumado, acabou com a brincadeira Todo saco foi-se embora, papacai se comentou E falava toda hora, eu com isso me envergonho Por causa dessa mocinha, deu um enguiço tamanho Pra falar mesmo a verdade, isso para mim foi sonho Urta, 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 urta Obrigado.